A Toyota Hilux continua sendo a picape média preferida do Brasil e na linha 2021 ganha um motor turbo diesel mais potente, design renovado e itens de segurança inéditos. Sua versão SRX continua sendo a mais cara e equipada, mas realmente vale R$ 26 mil a mais que a SRV? Em 2020 o canal Automob fez um comparativo entre as duas versões mais caras da Hilux, agora é hora de fazer o mesmo com a linha 2021. É sempre bom salientar que apesar de não ser a mais cara da linha, a Hilux SRV é bem completa e capaz de atender as pessoas mais exigentes. Além dos itens citados na descrição desse vídeo, ela tem banco do motorista com ajustes elétricos, novo multimídia com botões físicos, tela de 8 polegadas, TV digital e espelhamento de celular, chave presencial e botão de partida. O motor é padrão, um 2.8 turbodiesel de 4 cilindros, entrega 204 cv e 50,9 kg de torque, é um câmbio automático de 6 marchas e é um sistema de tração 4x4 temporário com reduzida e bloqueio do diferencial traseiro. Esse conjunto é aplicado às versões SR, SRV e SRX. Em relação à linha anterior, a Hilux SRX perdeu dois notáveis diferenciais sobre a SRV. O novo modelo de rodas Aro 18 é compartilhado entre as duas versões e o interior com forros de coluna e teto em preto, exclusivo da versão mais cara até 2020, foi trocado pelo bege padrão. Por fora, as duas versões mais caras mantêm moldura da grade, retrovisores, para-choques e outros detalhes cromados. Pessoas mais atentas vão notar que na dianteira só a SRV tem emblema em relevo e faróis convencionais de duplo refletor, enquanto a SRX tem emblema liso e faróis full LED. Na traseira, a distinção está nas lanternas. Uma manteve o modelo anterior, enquanto a outra adotou o novo modelo com luzes de posição em LED. À noite, a diferenciação é fácil porque os faróis e as lanternas da SRX conferem à picape um aspecto mais tecnológico. Em termos de equipamentos, pela primeira vez a SRX oferece um pacote que faz valer o custo adicional da versão. Além de faróis e lanternas mais sofisticados, acrescenta suspensão traseira aprimorada para o conforto, capota marítima, bancos dianteiros com ventilação, sistema de som JBL com subwoofer e Toyota Safety Sense. Um conjunto de dispositivos de segurança ativa formado por piloto automático adaptativo, alerta de saída involuntária de faixa e assistente de pré-colisão. O piloto automático adaptativo dá à Hilux a capacidade de seguir o ritmo do carro à frente e acionar acelerador e freio quando necessário. A peça fundamental desse sistema é o radar instalado no emblema dianteiro, por isso ele é diferente. Para saber mais como o sistema funciona na prática, assista ao teste do Volkswagen Nibus. O link está na descrição e no final deste vídeo. O LDA emite alertas quando o carro começa a sair da faixa sem acionar o pisca ou fica oscilando na mesma faixa. Situações comuns quando o motorista está sonolento ou desatento. O assistente de pré-colisão, por sua vez, emite alertas e aciona o freio quando há possibilidade de batida frontal contra outro veículo. O Toyota Safety Sense é acionado pelos botões no aro direito do volante. Internamente, as diferenças mais importantes estão no couro perfurado dos bancos, no emblema JBL da tela central e nos alto-falantes adicionais. A Hilux SRX faz parte da linha de picapes que combinam robustez e capacidade de carga às mais recentes tecnologias de segurança e comodidade. Dessa categoria também participam o S10 High Country, Ranger Limited, Triton Sport HPE-S e Frontier LE. De alguma maneira, todas conseguem entregar diferenciais importantes sobre as versões mais baratas. Para mais vídeos sobre picapes, assista a nossa playlist que está do lado esquerdo da tela. Para ver o teste do Nibus, clique no card à direita. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.